Possível Revival do Choro de Capricórnio X e talvez re-estoque do Mu Sof Gold e Shaka Sof Gold. Isso você está vendo na imagem que está rodando aí agora, que você está vendo, onde foi uma conferência online da Bandai, onde mostrou o Ares X. Seis registraram 24K, edição de ouro, é totalmente de ouro, né? Aquele mesmo modelo do Seiya V3 1.0, também uma estátua do Seiya de Pegas da Band Preston. E a gente pode ver aí mais ao fundo o Shura de Capricórnio X e dois Sof Gold, o Mu e o Shaka. A gente sabe que quando mostram figures isoladas de seu set, é uma grande probabilidade de lançamento. Ainda não foi nada confirmado, não teve anúncio e muito menos alguma confirmação da própria Bandai ou da Machinations, tá? É só mesmo uma suposição. Mas, pelo que tudo indica, pode ser sim um provável Revival do Shura de Capricórnio X e re-estoque das duas figures de Sof Gold, Mu e Shaka. Já que nós já tivemos a estoque do Afrodite Sof Gold e do Ayoro Sof Gold, que até chegou nesse ano, no início do ano no Brasil, certo? Então, vamos esperar por mais informações para saber se, de fato, vamos ter mais um Revival para o ano que vem e mais dois re-estoques do Sof Gold. Se inscreva no canal para você ficar por dentro, principalmente quando tiver mais informações sobre esses possíveis novos lançamentos. Você vai encontrar aqui no canal do Clófibro Evolution. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora. Clique aí no botão de se inscrever e ative o sininho para receber as notificações e você fica por dentro. Revios, notícias, informações, tudo você vai encontrar aqui no Clófibro Evolution.